Capto dançante é a moeda do momento ele dança ao ouvir música e limita o som que seu filho fizer, isso o torna mais ativo e faz com que as informações e os conhecimentos sejam mais facilmente. Seu filho vai se divertir com o capto dançante saiba mais no link que está na descrição deste vídeo. O que é isso? Seu filho vai se divertir com o capto dançante saiba mais no link que está na descrição do vídeo.